Ah, vai se ferrar! Isso é abuso de poder. Que foi que você disse? Eu não corro, nem mais um centímetro, porque Carrie White ficou menstruada e é burra demais pra saber o que era. Eu não vou esperar, que eu sei que esperar. O Joe que ficava esperando morreu. Você me encerrou! Tá bonita, hein? Mariana, Mariana, filho da minha mesa, eu e Mary. Mariana, Mariana. Era uma vez, num lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades. Os amigos de verdade, pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. É uma vez.